Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, o cantor, o erótico, dono do hit Carolina que está concorrendo como hit do São João de 2023 foi proibido de se apresentar em sua própria cidade natal onde ele foi enquadrado pelo Ministério Público na lei anti-baixaria e assunto repercute nas redes sociais e divide opiniões mas antes do meu ideal conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Isley pela primeira vez iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais e pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos e eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático Pois é rapaziada, é muito simples de fazer aqui na descrição você vai achar este link aqui nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser e aqui você clica em reservar aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone repete seu número de telefone clica aqui no li e concordo e clica em reservar será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição você pode comprar quantas cotas você quiser boa sorte e conto muito com a sua vontade de ganhar esses 5 mil reais Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente dessa vez vamos falar do cantor de pagode baiano mais precisamente Pagodão, o Erótico ele que está bastante conhecido com a música Carolina inclusive essa música está concorrendo para seu hit do São João de 2023 recentemente o cantor Erótico chegou a gravar o clipe dessa música ao lado do cantor de forró Jonas Esticado Pois é rapaziada, o que acontece? o cantor está sendo meio que boi coitado de se apresentar em sua própria cidade natal que no caso é a cidade de Serrinha na Bahia onde segundo informações que foram veiculadas em diversos sites o cantor está sendo enquadrado na lei anti-baixaria onde o Ministério Público está alegando que as letras da música do cantor degrinem a imagem da mulher saiu uma matéria aqui em um site e eu vou mostrar pra vocês para posteriormente eu mostrar o desabafo do cantor ele se pronunciou sobre essa situação onde segundo mesmo isso aí foi uma covardia que fizeram com ele e aqui fala assim Justiça determina o cancelamento do show em festa de São João na Bahia letras da banda tem conotação pornográfica a Justiça determinou nessa quinta-feira 22 o cancelamento de um show que aconteceria no período junino em Serrinha a cerca de 180 quilômetros de Salvador na Bahia a decisão de minar atende pedido realizado em ação civil pública movida pelo Ministério Público da Bahia que argumentou que as músicas da banda O Erótico atentam contra os direitos o show estava previsto para acontecer nessa última sexta-feira 23 a determinação judicial aponta que a contratação da banda dê respeito a previsões contidas na lei Maria da Penha e na lei estadual conhecida como anti-baixaria na decisão judicial o Ministério Público da Bahia cita a trecho das músicas com frases com conotação pornográfica e que vincula palavrões direcionadas ao sexo feminino e sugere uso de forças contra a mulher enfim rapaziada foi isso aí que o Ministério Público acabou alegando para a Prefeitura de Serrinha não deixar o cantor O Erótico cantar isso aconteceu aí o cantor nem subiu no palco e o que vocês acham disso mesmo o cantor O Erótico acabou se pronunciando sobre essa situação ou de segundo mesmo ele tem filho e mulher na sua banda músicos namoram com mulheres inclusive alguns dos músicos eles são casados enfim rapaziada veja aí o que o Erótico acabou falando Fala meus amores dia de desfatos eu vim relatar para vocês a verdade que está se passando mas primeiro eu vou contar brevemente um pouco da nossa história há quatro anos atrás a gente veio formar uma banda do Erótico a gente é do interior informado com meninos do interior e graças a Deus a gente tomou uma proporção grande né, graças a vocês nosso público, nossos fãs e graças a Deus hoje a gente estamos comprando a música São João é uma banda de pagode do interior e eu não sei se é isso que está incomodando quem sabe mas estamos tentando passar uma imagem negativa da gente sendo que a gente tem penegrido a imagem feminina há quatro anos atrás a gente tinha um repertório hoje é outro repertório se vocês olharem está muito a música a gente exalta a textura feminina nosso palé é feminino eu tenho irmã mãe eu tenho uma filha muitos aqui tem namoradas então vim aqui repudiar toda notícia negativa que está acontecendo com a gente isso é uma covardia isso é uma covardia sou pai de família eu tenho filha os meninos aqui que é namorada tem filhas também isso é uma covardia que está fazendo com a gente infelizmente pois é rapaziada como vocês viram este foi o pronunciamento do cantor o erótico e você o que achou realmente disso mesmo deixa aqui embaixo nos comentários cara eu esperava de tudo você ser boco coitado em qualquer outra cidade mas na cidade natal para mim chega até a ser demais eu acho que uma conversinha se você cantar música com conotação sexual a gente vai te tirar do palco mas eu acho que deixaria o cara cantar na cidade natal o cara está estourado com a música carolina estourada em todo o nordeste eu achei aí meio que uma falta de respeito porque se nós formos observar tem cantores aí que cantam música muito pior que eles e cantam em diversas prefeituras eu acho assim que uma conversa pode resolver muitas coisas mas e você qual a sua opinião sobre esse caso deixa aqui embaixo nos comentários a gente vai te dar a gente vai te dar a gente vai te dar